Eu tô ligado que muitos de vocês são grandes fãs aí do jogo DayZ. Bom, DayZ pra quem não sabe é um game que originou todos os jogos de sobrevivência praticamente hoje. Porque foi um game que serviu de inspiração ali pra vários outros jogos. DayZ é um game de sobrevivência e PVP em meio a um apocalipse zumbi que tem uma ideia sensacional, cara. E com certeza vale muito a pena se você não conhece. Bom, hoje eu vou citar aqui 6 jogos parecidos aí com o DayZ. Games de sobrevivência e meio a um apocalipse zumbi com uma ideia que nem a do DayZ, né mano? O PVP é sobrevivência com zumbis, né mano? Bom, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo. Só antes de começar, vale lembrar que hoje tem jogo de graça aqui pra vocês, mano. Então, continua no vídeo, é nóis e bora pro vídeo. Primeiro jogo da nossa lista, começando com o pé direito. Porque esse game é foda. Bom, falo pra vocês do game Miscrated. Que foi lançado bem depois aí do DayZ, cerca de 2 anos depois. E tá ali ainda na Steam com bastante players e bastante relevância entre os usuários. O game é sensacional e oferece ali um estilo de modo de sobrevivência bem parecido com o DayZ. Onde a gente vai ter ali carros, PVP, zumbis, na verdade, mutantes. Que é o nome atribuído ali pro apocalipse que rolou. No caso, rolou um apocalipse ali e acabou gerando uma série de mutantes. E você é um player que vai ter que sobreviver com ou sem amigos em meio a esse mundo bem intenso. O game tem fome, sede, players que vão tentar te matar. E uma ideia de PVP muito bem feita. Onde se você mata um cara, você rouba tudo que ele tem. Bom, Miscrated sem dúvida é um jogo sensacional e com certeza vale a pena. Jogo 2 aqui da nossa lista é o game Lifeless. Que também já foi lançado ali há cerca de 1 ou 2 anos, se eu não me engano. Mas é um game que não deixa de ser foda. O jogo é basicamente, tem a ideia de sobrevivência. Em meio a um estilo de facções. Não é que nem no DayZ que a gente sai matando todo mundo. Na verdade, rolou um apocalipse zumbi, mas os humanos se dividiram ali entre 3 facções. O seu objetivo basicamente é sair atrás de loot pra poder se fortalecer aí no game e matar os inimigos das outras facções. No caso, vamos supor que tem a facção verde, a facção vermelha e a azul. Se você é da facção azul, você tem que matar a verde e a vermelha. E aí vai indo vice-versa. Bom, basicamente a ideia do game tá muito top. E ele com certeza vale a pena. O jogo ele roda facilmente em PCs medianos. Então, baixa lá que o game tá foda. Jogo 3. Aqui na nossa lista é o Infestation The New Z. Que basicamente tem uma ideia no estilo do Infestation. Como tem o nome basicamente. Ele é um jogo de graça, pessoal. Então, ele deixa uma ideia muito fera, né mano? Qualquer um pode jogar o jogo. Ele foi lançado no dia 22 de novembro de 2006. De 2016, na verdade. Bom, ele já foi lançado ali há cerca de mais ou menos 6, 7 meses. Mas o game é muito fera. Tem uma ideia de loot sensacional. A gente consegue pegar vários itens ali ao longo das cidades. Também vai ter aquela parada de zumbi boss. E zumbis ali que vão tentar te matar ao longo do game. Mas, como se não bastasse os zumbis. A gente ainda vai ter mais vários players. E a galera tá andando muito em clãzinho ali. Então, você que curte um PVP frenético. The New Z é o jogo recomendado. Que vale muito a pena. Com o estouro do H1Z1 King of the Kill. A gente meio que esqueceu o H1Z1 Just Survive. Que seria ali o segundo modo de sobrevivência do H1Z1. Que ainda existe, pessoal. Bom, H1Z1 Just Survive é um jogo sensacional. Que ainda vale muito a pena. Ele é basicamente muito parecido com o The Z. Ele tem a mesma ideia de sobrevivência, PVP. Só que ele é um pouquinho mais fácil, né mano. Não é muito difícil sobreviver no H1Z1 Just Survive, não. A parada do H1Z1 Just Survive é encontrar munição para as armas. Que dificulta bastante o PVP ali. Com balas, no caso. Bom, mas o game não deixa de ser top. Realmente vale muito a pena. Se você ainda curte H1Z1. Dá uma olhada no Just Survive. Porque ele é bem parecido com o modo Battle Royale. Só que ele é um pouquinho mais lento, né mano. Tem o processo de você sair atrás de itens ali pela cidade. Tem o processo ali também de sobrevivência. Porque a sua fome vai descer a sua sede também. E é uma ideia muito fera. Agora com um game para quem tem PC fracasso. E que não quer gastar muito para poder rodar um jogo fera. Bom, falo para vocês do jogo Survival Post Apocalypse Now. Bom, o game está tendo atualizações direto. E continua muito foda. Bom, não jogue esse jogo pensando nos gráficos. Porque o gráfico dele é uma bosta, mano. Literalmente uma bosta. Mas a ideia de PVP, de carros, veículos e também das diversas armas que a gente tem ali dentro do jogo é muito top. Bom, a gente vai ter desde bazucas no game até umas armas russas ali estranhas que eu nem sei o nome direito. Bom, o game roda ali em meio a um ambiente de neve. Então o frio vai ser algo que vai te deixar bem tenso ao longo do game. A gente também vai ter fome e sede que deixa também a sobrevivência bem mais difícil. Survival Post Apocalypse Now é um game que roda facilmente em PCs fracos. Você só precisa ter 1GB de RAM e pronto. Já pode rodar o jogo. Ele pesa ali 2500MB, 2.5GB. Que não é muito também. E tem as avaliações em 60% positivas na Steam. Bom pessoal, pra finalizar nossa lista eu trago pra vocês o game Conan Exiles. Que ficou meio esquecido ali nos últimos tempos. Mas ele não deixa de ser um jogo muito fera e até que bem parecido com o DayZ. Ele foi lançado ali no final de 2016 e tá custando 60 reais na Steam. O que pra mim é bem caro. Bom, o game tá ali com as análises relativamente positivas. Com 70% e aprovação dos usuários. O game tem uma ideia de PvP insana. Bem frenética mesmo. Onde você pode fazer várias armas e trocar tiro ou trocar espadada ali com o pessoal. Bom, o game se passa ali na idade média e tem uma ideia muito fera. Sem dúvida que Conan Exiles é um game que trabalha ali com a ideia de místico com realista bem fera. Bom, não deixe de dar uma olhada nos jogos que eu citei aqui pessoal. E basicamente é isso daí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí embaixo. Compartilha nas redes sociais. Comenta o que você achou. Um grande abraço. E você conferiu hoje 6 jogos parecidos com o DayZ. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto